Salve rapaziada, hoje eu estou trazendo os golaços de Dudu, mais bonito de Dudu no Palmeiras Se você gostar do vídeo, deixa o like, se inscreve porque o Youtube está meio complicado Mas se você gostar, dá uma força, dá um like para ajudar o canal E valeu, é nóis, fica com o vídeo e até a próxima felas Tem a cabeça pro Dudu, Dudu, Dudu Dudu, Dudu, Dudu Agora que tu querido, pois cara fazer gol, vem o Brasil Goool 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 E o Lula do Palmeiro Ariação vazia com o golpe a esquerda Tomeu, na trave o gol Contra o gol O Lula do Palmeiro O Lula do Palmeiro O Lula do Palmeiro O Lula foi forte, baixou pelo menos Chega o Lula do Palmeiro You cast in on my promises You know I'm too generous Now I've learned to never help you out Cause I'm done cleaning up your mess Found myself in my rainforest I've become a little stronger now A little stronger now And imagine a utopia Darling, I'm just so fed up With these expectations They keep weighing me down My heart is begging me To get the hell out of my head I'm gonna live inside the upside down For a minute and pretend